Na manhã dessa terça-feira, o Rolim de Moura foi surpreendido com a notícia que o técnico Bebeto não fazia mais parte do Guaporé Esporte Clube. E a gente vai falar agora com o Bebeto a respeito dessa saída repentina. Bebeto, o que aconteceu aí dessa saída repentina do Guaporé Futebol Clube? O meu abraço, um bom dia a todos, né? A cidade de Rolim de Moura, torcedores do bom futebol e do Guaporé, né? Que sempre nos apoiou, desde os primeiros momentos que nós começamos a entrar na arena e se dedicar ao futebol do Guaporé e Rolim de Moura. Não, eu só tenho que agradecer sempre a Deus, né? Que me deu o dom de ter sido um atleta profissional de futebol, como sempre falo, por 21 anos, 23 clubes, 5 países diferentes. Aí, parando em 2008, no Equador. Depois disso, comecei trabalhando como treinador profissional de futebol, que sou. E, graças a Deus, 3 anos no Equador, 4 no Peru, 1 no Acre. E agora que recebi o convite do Dr. Júlio Gazelli, há 7 meses que estou aqui. Às vezes pouca gente sabe, mas há 7 meses que eu estou aqui. Fazendo um trabalho com os garotos da cidade. Aí, em novembro, comecei junto com o Dr. Júlio a montar a equipe, contactar os jogadores, jogadores da minha confiança, jogadores de qualidade, que aí estão, e mostraram por que vieram. E ontem, né? Depois desse período todo de trabalho, que Deus vem abençoando, e bem feito, de consciência tranquila, o Dr. Júlio teve uma conversa comigo. E, independente de qualquer coisa, aí eu não quero mais entrar muito em detalhes, o porquê e o quê, né? Eu só tenho que agradecer. Estou com consciência tranquila, coração feliz, alegre, de que os momentos que eu estive aqui, trabalhando na equipe do Guaporé, junto com os meus jogadores, fiz o melhor que eu pude, e os meus jogadores estão fazendo. E, com certeza, o Rulinho de Moura ainda vai colher muitos frutos com essa equipe, né? Do Guaporé Futebol Clube. Desde 2008, como eu falei pra você, quando eu parei de jogar futebol, como atleta profissional, eu me tornei um treinador profissional. Eu tenho a minha crencial, posso trabalhar em qualquer do Brasil e em qualquer outro país. Certo? Desses sete meses que eu estou aqui, o telefone tocou mais de dez vezes. Convite pro Peru, pro Equador, pro Acre, pra Mato Grosso, pro Paraná. Aí eu falei, não, eu fiz um compromisso com o Dr. Júlio, de estar aqui, montar essa equipe, botar o Guaporé em evidência, trazer bons jogadores, como sempre fiz também, homens dentro e fora de campo, é o que eu procurei fazer. De ontem pra cá, agora na manhã, já tocou duas vezes. Tá entendendo? Mas eu estou tranquilo. Aí, como se diz, se você tem um coração tranquilo, né? A consciência tranquila, Deus vai dando o caminho pra gente e vamos ver o que Ele prepara. Eu tenho certeza que, como Ele me preparou e está aqui, tá entendendo? Nesse pouco tempo, ser bem acolhido, como sempre, ter a torcida do meu lado, ter meus jogadores junto comigo, dentro da arena, tá entendendo? Tendo aquele respaldo que precisamos e Deus vai me preparar, com certeza, uma nova equipe, onde vou dar o meu segmento, com simplicidade, com humildade, né? E com os pés no chão. O mais importante, isso no futebol, é você ser honesto, ser humilde e procurar fazer sempre o melhor e você estar sempre dormindo bem com a sua consciência tranquila. É como estou hoje. Entramos em contato por telefone com a diretoria do Guaporé, que informou, após uma conversa com o Bebeto, que aceitou o acordo de demissão e não faz parte mais do clube. e não faz parte mais do clube.